E na palavra de hoje para você eu fiz aqui algumas anotações, tá certo? Lá no livro de Neemias, no capítulo 6, versículo 3, diz assim E envie eles mensageiros a dizer, olha o que Neemias diz para aqueles que estavam querendo distrair ele que estavam querendo armar uma armadilha para ele Olha, estou fazendo uma grande obra de modo que não poderei descer Porque eu cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco E da mesma maneira enviaram a mim quatro vezes e da mesma maneira lhes respondi Neemias estava fazendo uma grande obra, a reconstrução do muro E aqueles que estavam com inveja de Neemias queriam parar Estavam fazendo um convite para que ele deixasse a obra, ele disse eu não posso parar Eu estou com algo muito importante e eu não posso parar Então, primeira coisa, qual o seu propósito de vida? Qual é o foco que você tem? Você não pode parar, você não pode desfocar do seu propósito de vida Sêneca disse assim, nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir Você precisa saber para onde você está indo, você precisa saber qual o seu projeto de vida E o que Neemias disse, olha, eu não vou, eu não posso Ou seja, ele eliminou distrações Ele aprendeu a dizer não Talvez você precise eliminar distrações Em um tempo como esse, ao invés de a gente usar para o aprendizado E tem muita gente que passa o dia todo de bobeira No scroll, ali na barra de rolagem da rede social Não gaste o teu tempo com isso, gaste o teu tempo no teu projeto de vida No teu futuro, no teu aprendizado Aprenda algo Vá gastar tempo, investir tempo com Deus Na oração, na leitura bíblica Ouvir o que Deus tem para você Aprender algo para aquilo que engloba o teu foco O teu projeto de vida, o teu futuro Então, não passo o dia todo assistindo série da Netflix Tá certo? E é muito importante As pessoas que você ouve As pessoas que você anda Com quem você anda O bispo J.B. diz uma frase assim Você não pode andar com os pombos E querer voar com as águias Você não pode andar com os pombos E depois querer voar com as águias Então, é muito importante Ande com os grandes Ande com pessoas que te façam crescer E outra coisa que Neemias faz ali Ele só vieram quatro vezes Ou seja, Neemias teve o hábito De dizer não De novo, não Não, 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 não Ou seja, as pessoas insistiram E ele dizendo não Então, cuidado Crie bons hábitos Ponha um bom hábito Substituindo um mau hábito Tá certo? E você faz isso com mini hábitos Se você não consegue ler muito Leia um parágrafo todos os dias E crie o hábito Depois você vai aumentar Para meia página Para uma página Leia a tua Bíblia Bote uma meta Um foco Um versículo Dois, três, cinco, dez Todos os dias Aquele horário E o hábito Você vai crescendo com o tempo Pascoal disse o seguinte Primeiro você faz seus hábitos Depois seus hábitos fazem você Então é muito importante A criação dos bons hábitos Porque depois a gente fica com isso No automático Então criando bons hábitos Com certeza a sua vida Vai fluir de maneira Mais satisfatória E lá no versículo nove Desse mesmo capítulo seis Ele diz assim Porque todos eles Nos procuram atemorizar Dizendo As suas mãos Largarão a obra E não se efetuará Agora pois Deus esforça As minhas mãos A oração de Neemias é essa Deus esforça as minhas mãos Essa é a minha oração Para mim e para você Se esforce Tem esforço O Joel J Diz o seguinte A seguinte imagem Seja um tanque de guerra Então essa imagem Para mim É algo que eu tomei Para mim Vamos batalhar Vamos guerrear Não fuja Se fortaleça Se fortaleça O que Neemias está dizendo aqui Eu vou Deus Me esforça Porque eu não vou parar Essa obra E no versículo onze Ele ainda diz assim Porém eu disse Um homem como eu Fugiria Você não é homem de fugir Você não é mulher de fugir Em frente As situações Sejam elas Elas quais forem Porque nós vamos Na força Do nosso Deus Que ele O Altíssimo Nos abençoe E aí